Olá, seja muito bem-vindo a mais um especial Portal Auto Shopping. 28 anos de tradição, né minha gente? Então, o que não falta aqui são condições especiais, atendimento 100%, olha só, shopping lotado, além de muitas ofertas, tem aqui funcionários esperando por você com espaço Kids, tem restaurante, lanchonete, elevador para sua comodidade, escada para quem preferir. E agora, sabe quem vai começar falando das ofertas para vocês? O meu amigo Paulo Roberto, vai contigo! Ok Larissa, deixa comigo, pois aí eu estou aqui no terceiro piso do Portal Auto Shopping, você está vendo, eu estou aqui no showroom J Veículos, só carro bom, carro selecionado, carro que tem os laudos cautelares e periciais. Aqui é garantia de qualidade, meu amigo, e vamos para as ofertas, tem muita oferta para você, eu vou começar por esse Renault Sandero aqui, pode mostrar aí Fernandinho? Aí ó, Renault Sandero, esse é o 2020 1.6 automático, 73 mil e 900, aqui do lado dele, olha aqui ó, HB20, está maravilhoso esse carro, baixa quilometragem, HB20 Evolution 2022, só 23 mil quilômetros rodados, é muito pouco rodado, 75 mil e 900. Ô Fernandinho, mostra aqui, Onyx, olha que maravilha, olha que estado que tem esse carro, esse aí é o Onyx, versão Premier 2, com par que assiste, ar digital, 2020, baixíssima quilometragem, só 20 mil quilômetros rodados e o precinho é J, é J, 89 mil e 900. Aqui do lado dele, outro HB20, esse aqui ó, mas está muito conservado, sabe que ano que é esse HB20 aqui? Esse aqui é 2015, versão, versão Comfort Plus, raríssima conservação, apenas 51 mil e 900, olha o Onyx, mais um Onyx para terminar, esse aqui maravilhoso esse carro, hein? Esse carro está muito fino, lata excelente, não tem nenhum detalhe esse carro, pode mostrar, Fernando, enquanto eu falo aqui, Onyx Sedan, versão LT 2020, baixa quilometragem, 32 mil quilômetros rodados, apenas 75 mil e 900. Muito bem, são as ofertas aqui da J Veículos, estamos no terceiro piso, o Portal Autoshopping, vem pra cá, aqui tem carro bom, amigão. Aí pessoal, essa aqui é a esquina dos bons negócios, a esquina HG Car Multimarcas, mas aqui só tem carro bom, carro de qualidade, eu vou começar com essa Nissan Kicks, olha aqui, cor maravilhosa, esse carro está muito inteiro, muito bonito. Fernandinho, pode mostrar aí, Nissan Kicks 2018 SV Flex Automática Câmbio CVT, que é o melhor câmbio que tem, hein? O melhor câmbio automático que tem é o CVT, banco sem couro, kit multimídia, está fina, está fina essa Nissan Kicks, essa cor eu gosto muito, é muito bonita. Mostra aqui do lado dela, olha aqui, está difícil de escolher, Nissan, Honda, olha que beleza, Honda HR-V versão LX 2019, baixíssima quilometragem, esse carro tem só 30 mil quilômetros rodados, automático, sem detalhe. E outra coisa, aqui tem laudo cautelar aprovado, maravilha de carro e não precisa dizer mais nada, né pessoal, Honda é Honda. Agora mostra aqui essa Renault Duster, olha que Renault Murita. Pois é pessoal, ofertas car nobre aqui na TV do carro, estou aqui com o Thiago, tudo bem Thiago? Sejam bem-vindos, bem-vindo pessoal de casa. Olha, e uma das características agora, além da qualidade dos carros que nós vamos apresentar para você, característica principal, baixas quilometragens, isso é muito bom, hein Thiago? É isso mesmo, Paulo. Para começar pessoal, Fiat Cronos, como é que está a quilometragem desse carro, Thiago? Paulo, Cronos o drive 1.3, esse carro tem apenas 35 mil quilômetros rodados. Nossa, novo. 1.3 drive, completasso. Sabe por quanto, Paulo? Quanto? Esse carro aqui na carnobre hoje, de R$ 73,900 por R$ 71,900. Carro bom de comprar, hein? Baixa quilometragem, maravilhoso, carro muito fino, conservado. Aqui, olha aqui, olha que maravilha. Gente, o ex-dono desse carro aqui, Thiago, era um cara caprichoso, hein? E rodava pouco, né Paulo? Por dentro do carro, o carro tem aspecto de zero. E é um carro 2.017. Quantos quilômetros rodados? 50 mil quilômetros rodados, Paulo. E esse carro hoje na carnobre vai sair por R$ 48.900. Vem buscar. Se o Volkswagen Up é um carrinho que está no seu foco, esse aí está para você. É carro muito conservado. E para terminar, cereja do bolo. Cereja do bolo, Paulo. Vamos lá, vamos lá. HB20X Vision. Quantos mil quilômetros rodados? 10 mil quilômetros rodados. 10 mil quilômetros rodados. Isso aí, olha. Paulo, esse carro vai sair hoje aqui na carnobre por R$ 86.900. R$ 86 e na versão HB20X ou o HB20X, que é um carrinho maravilhoso. É isso mesmo, Paulo. Carro de suspensão boa, carro que bebe pouco. Quem de casa estiver buscando qualidade, preço bom e quilometragem, é só correr para a carnobre. Outra coisa, traga o seu carro usado, eles avaliam na troca. Se você está precisando financiar, eles fazem um excelente financiamento para você. Trabalham com todas as financeiras, não é isso, Thiago? Sim, Paulo. Muito bem, porque aqui na carnobre é você sempre na graça. Olha só, essa aqui é uma outra entrada aqui do Portal Auto Shopping, aqui pela rua Sabinópolis. E entrou pela Sabinópolis aqui, ó. AG Automóveis. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Magno. Ele vai contar um pouquinho sobre a empresa AG Automóveis para vocês. Tudo bem, Magno? Um prazer te receber. Um prazer receber o telespectador. Quanto tempo já de AG Automóveis no mercado? A AG Automóveis tem quatro anos no mercado. Quatro anos no mercado. Nesses quatro anos, qual é a média de venda ano de carros pela AG Automóveis? Para você ter uma ideia, Paulo, esse ano nós estamos batendo 725 carros já no ano. No ano. Isso, venda anual, 725 carros. Ou seja, tem que ter qualidade, né, meu amigo? Tem que ter qualidade, tem que ter referência, tem que ter seriedade para negociar tanto assim, né? Mais de 700 vendas no ano. Hoje no estoque são quantos carros, Magno? São mais de 120 carros no estoque. Maravilha, hein? Carros vistoriados. Então a gente preza pela qualidade, laudo cautelar. Todos os carros com laudo. Isso, o cliente tem que comprar e ir com procedência e com qualidade. E o Fernando está mostrando aí, ó, um estoque realmente variadíssimo. Uma loja muito bem estruturada. Aqui no primeiro piso do Portal Auto Shopping. Diferenciais da AG, aqui para o nosso telespectador. A AG Automóveis, ela preza. Além do atendimento de qualidade, é fazer uma condição especial para os nossos clientes. Então quem vem na AG Automóveis, vem para realizar um sonho, para sair de carro novo. E não apenas garantir um bem, é sair satisfeito. E outra coisa, né? Quando falam em realização de sonho, isso é muito sério, né, Magno? É muito sério. A gente sabe o que é sonhar e o que é realizar um sonho, né? Que você acalenta, né? Aí com todo o desejo. Então, meu amigo, quer realizar um sonho com qualidade, com segurança, com tranquilidade? Está esperando o quê? Vem para a AG. É aqui no primeiro piso do Portal Auto Shopping. Opa, opa, pera aí, pera aí. Não terminou ainda não. Agora quem vai continuar aqui com esse especial Portal Auto Shopping, levando a você mais opções, mais ofertas, mais variedades, mais veículos seminovos de qualidade no especial Portal Auto Shopping, é a Larissa. Com você, Larissa. Vem para a Pontocar BH. Já começamos com o pé direito, o especial Portal Auto Shopping dessa semana. Nós estamos aqui, olha, segundo piso, de frente para o elevador. Saiu, já fechou o negócio. Guilherme Girão. É isso aí, Larissa. Está aqui esperando por você. Vamos começar falando desse Fox Trend 1.0, que é oportunidade, hein, pessoal? Isso mesmo, 2014, com apenas 90 mil quilômetros, carro completo, impecável. Carro para uma pessoa exigente, que quer um carro econômico para o dia a dia. De R$ 44,900 por apenas R$ 42,900. Gostei de um detalhe que eu vi aqui, ó. Financie sem entrada. Está com dificuldade na entrada? Vem conversar aqui na Pontocar, tá bom? E agora, olha aqui, dois sedãs, mesmo ano, mesmo presente. Esse, claro, sempre a mesma qualidade, né, Guilherme? É isso mesmo. Aqui tem para todos os gostos, para qualquer pessoa. Sedã HB20 1.6 completo, carro 2017. Carro muito novo, impecável, por apenas R$ 61,900. Dois anos de garantia, meu amigo e minha amiga, e ali do lado? E agora vamos falar do Versa. Também 2017, carro muito completo. Esse carro é o SL, carro impecável, por apenas R$ 61,900. Está imperdível, gente. É Pontocar BH. O ponto certo do seu veículo. Vem! Santana Automóveis, primeiro piso do portal. Aqui você realiza o seu negócio, fantástico, porque o estoque é variado, tem qualidade e também, claro, excelente atendimento. Léo, começando com o sedã. Fiesta Larissa, sedã 1.6, carro 2013 completo, saindo por apenas R$ 35,990. Quer um carro abaixo de R$ 40 mil? Achou, viu? E aqui do lado, vamos falar de Fox, que é um carrão. Fox, excelente carro, completíssimo, 2015 MSI, saindo por apenas R$ 51,990. E agora a gente vai fechar falando de HB20. Hyundai é Hyundai. Hyundai. HB20 Comfort Style, versão mais completa. Carro 2013, completíssimo, por apenas R$ 48,990. E faz aquele convite esperto, Léo. É isso, Larissa. Pode vir pessoal essa semana, que temos condições imperdíveis só essa semana. Para você que está acompanhando a TV do carro, Santana Automóveis, vem! Vem! Foco Multimarcas, primeiro piso do portal no seu especial. E você quer oportunidade? Aquela que é para fechar negócio na hora, já encontrou, tá? Está aqui na Foco. Marquinhos, fala para o pessoal. Carro abaixo de R$ 30 mil com qualidade, né? Exatamente, Larissa. Tudo bem, pessoal? Oportunidade, viu? Logan Expression 1.6 2011, completasso. Por apenas R$ 29,900. Larissa, isso é oportunidade mesmo. Quer carro barato, só vir. Corre para cá, é só vir. E agora a gente vai mostrar SUVs para você que quer. Carro confortável para toda a família, com tecnologia embarcada e aquele preço bacana. Exatamente. Vamos começar pelo Nivus? Versão Highline, a mais completa da categoria, nessa cor maravilhosa. Lindo mesmo. Que é esse cinza, né? Eu particularmente acho o mais bonito que tem. Também, lindo. 2021, 30 mil km rodados apenas, todo revisado na concessionária, só R$ 124,900, Larissa. Gente, praticamente zero. Pode vir de olho fechado. Aqui do lado, não tem erro, né? Porque a gente vai falar de Compass. Exatamente. Para quem quer carro espaçoso, vamos nessa outra SUV aqui, essa linda Compass, versão longitude, completasso da categoria também, com banco sem couro, kit multimídia, carro fantástico, R$ 128,900 somente, Larissa. É isso aí, corre pra cá, vem fazer o seu negócio, realizar o seu sonho, porque foco é tudo. Vem pra foco. Plantão da Max Pro, gente, para tudo que você estiver fazendo e preste atenção no recado que eu e a Kate temos pra você. Tá com um novo carro aí na sua garagem? Então vou falar uma coisa, hein? Tá desprotegido? Ih, se eu fosse você, eu não esperava mais não. Fala aí, Kate. É isso mesmo, Ana. Você tem um veículo e não tem uma proteção? Você está contando com a sorte. Aqui na Max Pro, a partir de R$ 81,00, você protege o seu veículo com todas as coberturas. Quais tipos de coberturas, por exemplo? Roubo, furto, colisão, assistência 24 horas, cobertura de terceiros R$ 50 mil, o atendimento é todo o território nacional. Melhor, hein? Sem análise de perfil, sem burocracia, de forma rápida e segura, você já se torna um associado, né? É isso mesmo, Ana. Proteja o seu veículo aqui na Max Pro, até esperando o Kate, seja você também o nosso associado. Vem pra cá. Grid, primeiro piso do Portal Autoshop. Mostra lá, olha esse estoque. Tá esperando por você, tem pra todos os gostos. E o Vinícius preparou três ofertas nesse especial Portal Autoshop que tá abalando o Bangu. Vinícius, vamos lá. Tudo jóia, Larissa? Tudo jóia, pessoal? Pessoal, vamos começar hoje com o Fiat 500, Fiat 500 2013, Kult, teto solar, carro com 50 mil quilômetros, único dono, carro impecável, raridade. Esse carro tá por apenas R$ 51,900. Bonito demais! Vem conhecer, vem fazer o test drive e levar pra casa. E tem também Civic. Tem Civic, Civic LXR 2.0, 2016, com 80 mil quilômetros, raridade também. É um carro que tá por R$ 81,900. E pra fechar, Toyota Etios. O Etios aqui, pessoal, esse carro é da minha família pra sua família. É de um primo meu, um carro super novo, um Etios 2018, única dona, também tá na promoção por R$ 64,900. Tá vendo? Tem promoção especial, então você não vai ficar em casa, né? Vem pro Portal Autoshop, vem pra grid. Vem pra grid, pessoal. Lideralto aqui no primeiro piso, no seu especial. E especial mesmo estão os preços por aqui. Paloma, vamos mostrar pro pessoal, começando com a Renault Captur. Vamos sim, essa é uma Captur Intense 1.3 Turbo 2022, com 8 mil quilômetros, só na garantia de fábrica ainda, por R$ 125,900. Isso é que eu chamo de oportunidade, meu amigo. E agora, up and run, esse carro é econômico, uma balinha na estrada. Verdade, Larissa. Esse é 2017 com bancos em couro, por apenas R$ 51,900. E não para por aí, tem muito mais. SUV Jeep Renegade pra você, até rimou. Renegade Longitude 1.8 2019, com 49 mil quilômetros. Essa tá a zero, Larissa, por R$ 89,900. E pra fechar aqui do lado, tem também aquele hatch que todo mundo gosta. Super econômico, é o Ford Ka SE 1.0 2019, por apenas R$ 53,900. Tá esperando o quê, meu amigo e minha amiga? Vem realizar seu sonho, vem pra Lideralto Automóveis. E é nessa decoração maravilhosa do Portal Auto Shopping, que você e sua família tem que viver de pertinho, que eu termino o especial Portal Auto Shopping dessa semana. Que clima gostoso, né, gente? Além de muitas ofertas, você viu que aqui tem toda a infraestrutura pra receber você, seus amigos, familiares, não só de Belo Horizonte, também do interior. Saia do zero a zero, vem comprar seu carro aqui no Portal Auto Shopping. Semana que vem, a gente tá de volta, tá bom? Tchau!